E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou dormindo De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia da noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos bares Onde anda você Numa boemia Numa boemia Numa boemia Hoje eu saio da noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Apesar dos pesares que trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você Numa boemia sem razão de ser A bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento E o sol parando nossas luvas no varal Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de vento Tu vem chegando pra brincar no teu quintal O teu cavalo feito no cabelo alugando Viu só parando nossas no bar do baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no teu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de comigo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 E até parecem dois amores Tão cansadinhos de chorar Chorar Teus olhos Meus olhos são parentes São tristes Nossos olhos são dolentes Se a tarde Os trocássemos um dia Talvez me descobriria Os olhos meus dentro do céu Quando um dia tu souberes Pela voz de outras mulheres De amor só te despojo É porque talvez eu visse Outros olhos Tu ameguices Gastanho de teus olhos Muito embora tu zombasses E os meus versos Não cantastes Aumentando os meus abrosos Eu quisera por vingança Ver teus olhos de criança Na tristeza de outros olhos Muito embora tu zombasses Eu quisera por vingança Eu quisera por vingança Ver teus olhos de criança Na tristeza Na tristeza de outros olhos Eu vou te testar E o pincel Vou te contar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Os olhos teus resolvem se encontrar A que ponto sou meu Deus que tem O que me dá um pouco pra te sorrir Mas é dos teus olhos teus Resiste aos olhos meus só pra me provocar O meu amor, juro por Deus Me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais largarão Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Quando a luz dos olhos teus Quando a luz dos olhos teus E a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que ponto sou meu Deus que tem O que me dá um pouco pra te sorrir Mas é dos teus olhos teus Mas é dos teus olhos meus Resiste aos olhos teus Só pra me provocar E a luz dos olhos teus